Olá amigos, de tudo que nós vamos estudar aqui, de tudo que precisamos saber para o texto de uma redação, nós vamos estar colocando nessa temática de hoje, o mundo precisa de paz. O mundo precisa de paz é o meu pensamento, cada um tem o seu pensamento e poderá desenvolver diferente. Vamos começar por aqui, há muito tempo, há muito tempo, Cristo veio pregar a paz. O mundo precisa dela, mas o que vamos colocar Aqui Explica Tudo Vivemos Num mundo De competições Ninguém 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 Quer Perder A vida é uma correria só A vida É uma correria só A vida é uma correria só O mundo precisa de paz Há muito tempo, Cristo veio pregar a paz O mundo precisa dela Mas o que vamos colocar aqui explica tudo A vida é uma correria só Vivendo num mundo de competições Ninguém quer perder A vida é uma correria só 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 Através de máquinas Bíblia Fumo Se torna muito rápido Bíblia Até Se ganha mais dinheiro Então A bola A bola da vez Roda Roda Nessa externa Abrir mão Das coisas E servir Viva 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 Seria O caminho Da paz Abrir mão Das coisas E servir Seria o caminho Da paz Hoje Os pensamentos Grandes Deixar De serem pensados Deixarem Bíblia A bola da vez Roda Nessa espera Abrir mão Das coisas E servir Seria o caminho Da paz Hoje Os pensamentos Grandes Deixaram 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 De serem pensados Busca-se O mais Vamos aqui Para mais Um parágrafo Lógico que você Vai poder desenvolver Da sua maneira Né? Vai desenvolver Da sua maneira E pensar diferente De mim Porque é isso Que fazem Os pensamentos Isso é Que se chama democracia Cada um Tem o seu pensamento E cada um Imagina fazer Sua relação Do jeito De achar melhor Lógico Seguindo as regras Né? Organizando Os parágrafos Procurando Ter uma estrutura Procurando Começar bem E terminar bem Você poderá ter Uma boa Redação Sim Estou fazendo aqui Com o direito De errar E vocês Com o direito De consertar Vocês podem colocar Nos comentários O que vocês querem Mais Então continuando Sobre o mundo Precisa de paz Vamos começar a lutar As religiões Poderiam Se acordar Se acordar Meu Deus Para o respeito Muitos Muitos Vígios Não só no papel Mas na trágica Vígios Para poder dizer Para poder dizer Para poder dizer Dizer De verdade Verdade Vígios Vígios Que somos Irmãs Os anjos Quem sabe assim Vígios Muitas Muitas pessoas Muitas pessoas Muitas pessoas Iam A encontro dos outros Vígios Na igreja Na igreja Vígios Que não creem Em nada Em nada Em nada Nem nos rendemos As religiões Poderiam se acordar Para o respeito Mudo Não só no papel Vígios Mas na prática Para poder dizer De verdade Que somos Irmãos Quem sabe assim Muitas pessoas Iam ao encontro Dos outros Nas igrejas E haveriam Menos pessoas Que não creem Em nada Que não creem Em nada Vígios Menos em Deus Vamos finalizar Mas acho que vocês Poderão acrescentar Ou criar Um novo Os parágrafos E irem Fazendo Sigam esse exemplo Se precisar Vejam o vídeo De novo Anote alguma coisa No caderno Não estamos Na verdade Produzindo Uma composição Apenas um texto Apenas um texto Redatório Para que você Procure Fazer melhor Eles Brigam Por coisas materiais Aliás Por que mais brigar Eles brigam Eles brigam por coisas materiais Por riquezas Por riquezas Viva Em nome de uma moral 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 Eu manto Eu tenho 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 manto Eles brigam por coisas materiais Por riquezas Em nome de uma moral Eu mando Eu tenho manto Eu tenho manto Todas estas vaidades Todas estas vaidades Jogam vidas no lixo E os sonhos Um mundo Onde se possa viver Viva Deixado de lá Poderíamos aprender Aprender Com a ciência E curar as doenças Ninguém precisa Precisa de Deus Eles limpam coisas materiais Por riquezas Em nome de uma moral Eu mando e eu tenho armas Todas essas vaidades Jogam vidas no lixo E os sonhos de um mundo Onde se possa viver Viva Deixado de lado Poderíamos aprender Com a ciência E curar as doenças Ninguém precisa de guerras Bem, esse tema Como vocês sabem É um tema Que É bastante extenso Você poderá Colocar ou retirar E esse tema Não precisa de paz Poderá ser tema futuro Sobre o que estamos passando Agora Então assim Comentem Sugira Indique o canal Para os amigos Para que eles se inscrevam Para que possamos ter mais alunos Discutindo e falando Sobre a redação E todos que estejam no canal Estejam bem preparados Para a provinha de redação da Enem Até o nosso próximo vídeo Então Para que possamos ter mais alunos E aí E aí E aí E aí E aí